Roadrock.com.br, camisetas personalizadas. E esse aqui é um top 10 muito legal, cara, por quê? Porque é o top 10 dos maiores dragões, os dragões mais importantes do mundo dos videogames. E vamos começar com o Fernando Busnardo, que lembrou do Ur-Dragon, do Dragon's Dogma. Pensa num cara chato e complicado de matar. Nem precisa dizer mais nada, porque ele simplesmente é um pesadelo. E o cenário dele ajuda a afirmar isso também. Legal, o Rafael Santos falou assim Ah, galera, se estamos zoando? Não, cara, a gente não está te zoando, só quer saber os melhores dragões. Ele disse que com certeza e sem sombra de dúvidas é o Ridley do Super Metroid 3 e os anteriores também. Aquele dito cujo, além de ser bem difícil, era um baita de um dragão que colocava medo nos mais valentes players. Ele lembra que quando ele viu pela primeira vez aquele dragão, ele jogou e falou assim Ah, não é possível, é mais uma vez que eu vou ficar preso pra sempre num chefe. Além do mais, o esquema de trilha sonora do Metroid 3 é muito empolgante e torna esse dragão dos maiores a serem vistos com certeza nesse top 10, na opinião dele. E eu vou dar minha contribuição aqui também. Um jogo que eu joguei e cheguei no final e me penei pra matar o dragão foi o Dragon Age Origins. Lembra o Dragon Age? Um jogo totalmente RPG, muito bacana. E quando chega no final, cara, tem um dragão lá que é complicado também. Puxa vida, é meio difícil. Bom, o João Vitor Oliveira Maldonado lembrou do Dark Souls 1, o dragão vermelho ou Hell Kite Dragon que você encontra na ponte. Além de ser um dos primeiros boss, ele é muito forte e qualquer descuido você morre e ele é bom pra você se acostumar a esse jogo e enfrentar coisas piores depois dele. Se você tiver sorte e cortar a cauda desse dragão, você consegue também uma espada boa pra caramba. E o Marcos Yoshida falou assim, ah, o dragão ancião do League of Legends? Sem sombra de dúvida. Ele parece um trator de tão grande e tem mais vida do que o Thiago tem de chifre? Que história é essa, Marcos Yoshida? O Marcos Yoshida é o Zeus que joga sempre League of Legends com o Thiago. Isso aí. O João Vitor Galindo lembrou do dragão do Liu Kang. Ainda bem que você lembrou, cara. Eu queria muito que alguém lembrasse desse clássico que o Liu Kang se transforma simplesmente porque além de participar de uma finalização em que ele come metade do corpo do oponente ou cospe fogo, depende de qual Mortal Kombat você está jogando, ele é muito estiloso. Esse aqui é legal, cara. Quem que não lembra do Liu Kang fazendo Fatalities e se transformando em dragão? Muito massa. E o Jean Caleb faz tempo que não aparece aqui, hein? Ele lembrou do World of Warcraft, o dragão Deathwing. Entre os inúmeros dragões presentes no mundo de Warcraft, com certeza um dos mais aterrorizantes é o titânico Deathwing, ou Asa da Morte, né? Como ficou conhecido aqui no Brasil. Em tempos ancestrais, ele representava um dos cinco aspectos dracônicos e era conhecido como Neotarion. Enlouqueceu nas profundezas de Azeroth. E depois quase destruiu o mundo inteiro com a sua fúria descontrolada. E o Fernando Hudson falou que pode ser o Bahamuth. No Final Fantasy IX, ele destrói a cidade de Alexandria. Cara, esse dragão aqui é forte, hein? Tem uma cena que ele destrói a cidade inteira, fica tudo pegando fogo. É pedreira esse dragão, hein? O Vinícius Santos lembrou do Baby Dragon do Clash Royale, lembra? Além de ser uma ótima carta, porque possui ataque em área, que countera facilmente cartas de vida baixa, a sua aparência é bem legal e bonitinha, mas parecendo um Bulldog voador. É verdade, até os mais simpáticos dragões estão aparecendo aqui no Top 10. E o Pedro Marins Costa falou que tem muitos jogos que aparecem dragões, mas no The Elder Scrolls V Skyrim a coisa fica épica, com o suar de tambores e trilha sonora nórdica, com a temos grandes demônios alados, cuspidores de fogo, com um mapa gigantesco e gameplay de se durar dias de perder de vista, o Skyrim é um ótimo jogo para quem curte dragões, temas medievais e alquimia. E um abraço para o pessoal do Game Over, um abraço para o Pedro e para todo mundo que participou desse Top 10. Cara, tem algum jogo que tem algum dragão muito marcante que a gente não falou aqui? Então escreve nos comentários que a gente quer saber e também não se esqueça de participar do próximo Top 10. É só procurar no facebook.com.br TV Game Over, escreve Top 10 na busca lá, que já aparece a enquete para você participar e aparecer aqui no Game Over também. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo Top 10. Top 10 na busca lá, que já aparece lá, que já aparece lá.